Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não sei. Naquela cruzeta ali? É, aqui, ó. Essa cruzeta. Esse que desce, é chamado Pão de Vida. Vai, a escuta é difícil. Fácil? Tem. Agora na pro, passar aquela coisa vem pra cá. Nossa! Então, bora. Vamos passar reto. Opa, aqui, Ricardo. Tem papo pra caramba aqui, ó. Vem cá, a blusa. Ó a blusa. Ó a blusa. Ó a blusa. Aí, menino. Vamos tapar pra baixo. A constelação é certinho, ó. Claro, vai. Tem que tapar o quê? Tem que ter uma marca de desculpante que não é a desculpante na parede de tapa, né? Tem que ter uma marca de desculpante que não é a desculpante na parede de tapa, né? Tem que ter uma marca de desculpante na parede de tapa. Tem que ter de cerca de uns por sarx. Tá, então? É, mas seguĄ, tem que ser uma marca de desculpars. Vamos lá, vamos lá.